E aí, gurizada! Tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de espanhol e hoje vim aqui falar da diferença do mal e do malo. Vocês devem escutar e ler, enfim, em tudo quanto é lugar, essas duas coisas, devem pensar, mas qual que é certo, qual que é errado? Ou será que os dois estão certos? Quanto que eu uso um, quanto que eu uso outro? Ai, que loucura! Então, hoje eu vim explicar sobre isso. Na verdade, essa é uma dúvida que a gente tem, às vezes, até no português. A pessoa não sabe se ela escreve, por exemplo, mal com L ou mal com U, né? Então, como que a dica, né? Caso tu não saibas a diferença em português, quando usa um, quando usa outro. O mal, ele é um adverbo e o mal é um adjetivo, tá? Para tu saber quando que é um, quando que é outro, tu pensa. O mal é a diferença de bem. Então, por exemplo, se eu tenho, eu estou bem, então se é o contrário, eu quero dizer, eu estou mal, mal, né? Com L. Agora, se eu digo assim, ó, eu estou de bom humor, então o contrário é mal humor com U, né? Porque o contrário de mal é bem, mal eu estou falando em espanhol, não, em português. O contrário de mal é bem e o contrário de mal é bom. Então, tenha isso em mente, tá? Para saber em espanhol como que funciona. Então, em espanhol, o mal é o adverbo, que é aquele que em português é o contrário de bem. E em espanhol também é o contrário de bien, ok? E o malo, que também tem o seu feminino mala, né? Que não é mala de viagem, e sim uma pessoa má, né? Esse malo, mala, aí são adjetivos e funcionam igual àquele mal e má em português, que é o contrário de bom. Ok, até aí? Então, se eu digo assim, eu estou mal, né? É um adverbo, é um jeito que eu estou me sentindo, pode ser que eu estou mal do jeito de enfermidade. Ou eu posso dizer, isso está mal, né? Isso está errado, isso não está escrito certo, ou enfim. É mal, ok? E agora eu posso dizer assim, ó, este chico é malo. Quer dizer, ele é malvado, ele é mal, ele é ruim, ok? O mesmo funciona para a menina, né? Ah, chico, eu sou muito malo. Ah, tem aquela música do Maluma, né? Bota aí. Hoje, baby, não se é mala. Então, oh, oh, baby, não sejas má, né? Uma pessoa má, ruim, malvada, né? Então, eu vou usar mala e para menino, malo, ok? Ou para alguma coisa má. Então, adjetivo, malo, mala e adverbo, mala. Até aí tudo certo? O que pode também confundir é que tem vezes que eu tenho esse adjetivo malo, né? De malo, mala, mas vamos falar do masculino, que ele se transforma em mal. Por quê? Ele sofre aquele apocopado, né? Como, por exemplo, bueno, que seria o bom, né? No masculino. Agora, se eu tenho, por exemplo, bom dia, eu não vou dizer bueno dia. Ele é apocopado, perde o o e fica buen dia. E não bueno dia, ok? E a mesma coisa se eu quero dizer ele é um malo chico. Não, eu vou dizer ele é um mal chico, né? Porque quando vem um substantivo masculino depois do malo, fica só mal, tá? Só para masculino funciona essa regrinha, ok? Deu para entender mais ou menos? E eu espero também que tenha ajudado até para quem tem aquela dúvida no português. É mal ou é mal? Então, lembrando sempre, mal é o contrário de bem, né? E em espanhol, mal, outra vez é o contrário de bien, né? E o mal com u, que é o contrário de bom, que em espanhol seria de bom ou boa, mal ou má, para feminino, né? E em espanhol vai ser malo ou mala, contrário de bueno, buena. E lembrando que daí quando tiver depois um substantivo masculino, daí ele sofre aquela apocopi no masculino, né? E vai ficar mal igual ao adverbio, só que não é o adverbio, é ainda um adjetivo, ok? É isso, espero que a dica tenha sido útil, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar um like, deixar seus comentários com sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal. E antes que eu esqueça, não sei quando tu vai estar vendo esse vídeo, mas pode ser que a próxima semana de espanhol de verdade esteja chegando. E para garantir, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para tu te inscrever e garantir a tua vaga, caso ela esteja chegando. E mesmo que não esteja, tu garante para futuramente, para receber e-mails de informações e tudo mais. Beleza? E caso tu esteja se perguntando o que é a semana de super de verdade, que é o de paraquedas aqui, é o maior evento 100% online, 100% gratuito, focado no aprendizado de espanhol. E lá eu te disponibilizo 5 aulas para te ajudar a destravar e aprimorar espanhol, entender o porquê é tão importante estudar espanhol, perceber alguns erros que os brasileiros cometem e tudo mais. Então, vou deixar o link aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Besitos, hasta pronto, tchau!